Fala Elite Maníacos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu resolvi filmar essa máquina aqui que tá com defeito que eu não mostro muito geralmente, né? É o defeito que ela tá com imagem no fundo, mas acho que não vai pegar. Infelizmente não vai pegar, mas ela tá ligada, tá? Pode ver aqui ó, até desligou, deixa eu ligar aqui de novo. Deixa eu ver se tá dando mau contato aqui, deixa eu botar o plug certo, calma aí. Bem, vocês podem ver que ela tá ligada aqui agora, mas ela não vai pegar a imagem no fundo, ele não vai conseguir achar. Ah, aqui ó, tô dando zoom aqui ó, vocês tão vendo aqui ó, dá pra ver ó, tá vendo? Umas letras aqui no fundo. Então, tá sem brilho. Então eu vou abrir, eu sei que não é tela, tá? A tela eu já testei. Eu vou abrir aqui a máquina e ver o que pode ser aqui no circuito e falar pra vocês, vocês conseguem uma solução. Então deixa eu montar aqui e ver o que acontece. Bem, gente, é o seguinte, tem alimentação pros LEDs, que é de 18V, tá aqui ó, vou botar aqui pra vocês ó. Ó, vou botar aqui pra vocês, vai aparecer. Calma aí. E aí, ó. 18V, tá vendo? É o pino 40V e o pino 26V aqui, é a habilitação, que vem através desse teste de ponte aqui ó. Aqui ó, tá vendo essa bolinha? É aqui ó, ele não dá nada ó, a habilitação, o backlight, ó, não dá nada. Tá vendo? Só que essa placa aqui, não tem board view, não achei o board view, não tem marcação de nada, tá vendo? Tem esquema ali, pra que os transistos ali, só que pra localizar isso aqui, vai ser meio tinto, vai achar isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que improvisar, tá? Eu não vou me matar pra procurar o circuito não. Porque ainda mais que não tem marcação, não tem board view. O que que eu vou fazer? Eu vou habilitar, vou habilitar a marca, os 3V. Vou pegar o 3V da 3V, tá? Pegar o da 3V que não tá aqui, tá do outro lado a placa. E jogar, alimentar aqui, o pino 26V, e a tela vai acender. É assim que eu vou, provavelmente, eu vou resolver essa máquina. Por não ter board view e ser chato de localizar o circuito. É melhor fazer isso do que perder horas, horas tentando localizar o circuito aqui e tempo é dinheiro, né gente? Então, eu vou preferir adaptar, né? Porque os fabricantes, cada dia, mais tão dificultando as coisas pra gente. Eles não querem que vocês reparem, eles dificultam. Não bota serigrafia, entendeu? Às vezes não tem nem esquema. Então, eu vou improvisar por falta de serigrafia aqui e não tem o board view. Tá? Então, eu vou alterar aqui o circuito e vamos ver se vai funcionar. Se vocês verem o circuito do backlight, é isso aqui, ó. Mas na placa lá pra localizar isso é tenso, entendeu? É difícil de achar. Entendeu? Então, não tá aterrando, entendeu? Tá sem atenção. Então, aí pode ser, pode ser algum problema no, talvez esse resistor aqui, ó, que os 3V vai passar pra cá e habilitar, entendeu? E não tem. Normalmente os 3V passa pra cá e ativa o backlight on. Então, como eu não tava até errado, depende se a gente só abriu, não sei, entendeu? Alterou. Então, eu vou puxar os 3V mesmo pra habilitar o backlight on que tá zerado e vai funcionar a máquina. É isso que eu vou fazer. Só que eu vou puxar pra outro lugar. Então, eu vou lá, falei agora e vamos ver o resultado. Bem, gente, eu falei que ia jogar uma tensão, só que eu descobri outra coisa aqui, tá? Analisando melhor, tá? Esse transistor aqui, tá ficando aterrado, a base, o emissor tá aterrando, independente de tá aterrando ele com a máquina ligada, ligada ou desligada, tá? Só com o conector de energia. E aqui, tá ficando sempre em nível baixo. Tá certo, não era em nível baixo aqui, a base, não era pra conduzir nunca. Ele fica conduzindo o emissor e o coletor fica sempre conduzindo aqui, tá? E a base sempre zero. Se uma base zerada, dá pra tá em corte do transistor, não tá tendo corte. Então, o que que eu fiz aqui? Eu tava procurando esse transistor aqui, porque a gente 3 placas sucatas eu não tava achando. Então, como eu não tô achando ele, eu não tô achando nenhum legal, compatível, com o mesmo tamanho, tudo que eu vi, eu acho é pequenininho, o tamanho menor do que o padrão desse aqui. Esse aqui é o tamanho normal, tem um transistor aqui que é um pouquinho menor. Então, eu arranquei esse fora, vou arrancar, vou deixar ele fora, e o problema vai resolver, vai ficar sem ele. Esse aqui não tem uma relevância muito significativa, praticamente, a meu ver, tá? Então, sem ele, a máquina já tá funcionando já numa boa, já tá sem ele, vai dar imagem. E o problema vai tá resolvido. Desarmei a proteção por defeito desse transistor aqui. Tá? Então é isso. Deixa eu mostrar pra vocês e finalizar o vídeo aqui. Então tá aqui, gente. Retirei o transistor. Tá sem ele, vai dar tela, não vai dar, ele vai funcionar, a tela vai acender numa boa, que não vai tá mais aterrando o backlight on, tá? É isso, eu vou montar ele aqui agora e mostrar pra vocês a máquina acendendo. Eu achei o borro de vinho dele, sei que não tinha, procurei direitinho na internet, achei, facilitou um pouco as coisas, tá? Mas, então é isso, eu vou montar aqui agora pra mostrar pra vocês funcionando. Tá aí, gente. Desarmei a proteção. Aqui, ó. Ó, já pode ver que já tá dando... Acho que já acendeu a tela, ó. Então agora é só montar e finalizar o vídeo pra vocês. Bem, gente, tá aí o ICF-5, 573G, tá? É... Foi... Eu tava com problema num transistor ali, que fazia tipo a proteção do backlight on. Eles ativavam, mas como eu tava com defeito, eles ativavam direto o backlight on. Então foi removido, porque eu não achei outro igual, deixei sem, não vai fazer influência nenhuma, tá? É... Bem, então é isso, tá finalizado. Tá desligando assim porque é do sistema mesmo, tá? Porque quando você botar a mão aqui, vai funcionar. É... Se você gostou do vídeo, clica em gostei, se inscreve no canal aí. É... Se quiser mandar aqui perto pra gente, o link tá na descrição do vídeo. Aceitamos também placa de vídeo, tá, gente? Também aceitamos placa de vídeo, se quiser mandar pra gente, a gente repara também. Tá? É... E é isso, entendeu? Notebook, Macbook, placa de vídeo e on and on. Então é isso aí, gente. Dá uma moral aí pra gente. Estão quase chegando finalmente 700 inscritos, tá? Quase 700 inscritos, graças a Deus. E acho que a gente vai bater a meta de mil likes... Mil likes não, mil inscritos até o fim do ano. Tudo indica que sim, tá? Mas então é isso aí. Então, se quiser falar comigo, também tem um WhatsApp aí, tá? Então é isso. Vamos pro próximo... Proxima máquina. Mais uma vincida. Mais uma batalha conquistada. E é isso. Então vamos pro próximo. Fui. Valeu, gente. Um abraço aí. Tchau. Tchau. Tchau.